Você aí do outro lado está na dúvida entre escolher o novíssimo Galaxy M62 ou consagrado Galaxy A72? Então hoje você chegou ao lugar certo, seja muito bem-vindo ao canal TT Tech, eu sou Thalisson Teixeira e hoje trago esse comparativo especial com imparcialidade, trazendo a informação para você e aí você vai decidir qual dos dois se encaixa melhor nas suas prioridades e nas suas necessidades. Quer descobrir? Chega de papo, chega de conversa, vai rodar a vinheta. E enquanto a vinheta está rodando, você aproveita para se inscrever e no sininho você marca todas para ficar ligado no mundo da tecnologia. Vem comigo! No primeiro quesito desse comparativo, o Galaxy A72 larga na frente, ambos têm construção totalmente em plástico, mas apenas o A72 tem a certificação IP67, o que garante esse aparelho a resistência à água e poeira. Então você consegue aqui levar água, mergulhar até na piscina por um metro de profundidade em até 30 minutos, sem problemas, sem perrengues, sem aquele infarto do celular queimar, caso você pegue aquela chuva, caso caia um copo d'água sobre ele. Então apenas o Galaxy A72 tem essa resistência, tem essa certificação IP67, o Galaxy M62 não tem. Mas se o Galaxy A72 larga aí com esse recurso premium, com certificação IP67, resistência à água, quando a gente fala bateria, o M62 vai humilhar. A gente tem 7.000 mAh de capacidade contra 5.000, então não tem segredos. A autonomia do M62 é muito superior à do A72. Chega um dia longe da tomada? Chega com facilidade, tá? Só que o M62 vai além, você tem facilmente dois dias de autonomia, e para aqueles usuários que não usam tanto coisas pesadas, pode até sim chegar ao terceiro dia com uma carga com o Galaxy M62. Por isso, de fato, em autonomia de bateria, não tem o que falar, o M62 aqui leva uma boa vantagem. Ambos contam com um carregador de 25 watts, é a tecnologia máxima de carregamento suportada por esses dois aparelhos. Porém, como a capacidade do A72 é menor, ele recarrega mais rápido, cerca aí de 1 hora e 15 minutos, 100%, o M62 vai precisar ir próximo das 2 horas para uma carga completa. Tela! E aí a gente tem o mesmo tamanho, 6.7 polegadas para os dois aparelhos, tecnologia Super AMOLED, ou seja, cores vibrantes, brilho suficiente para você enxergar bem em qualquer lugar, mesmo naqueles dias bem solarados. Porém, o Galaxy A72 leva uma vantagem aqui, eu vou contar para vocês. A tela dele tem taxa de atualização em 90 Hz. O M62, a Samsung não trouxe essa atualização mais fluida, para deixar aquela transição de tela mais bonita, mais bacana de se ver. Então, você tem uma vantagem aqui para o display do Galaxy A72, que é justamente essa taxa de atualização mais alta aí em 90 Hz. O M62 permanece aí com o padrão de 60 Hz, por isso a vantagem aqui vai para o A72 novamente. Desempenho, eles mudam muito, tá, Alisson? Por quê? Afinal de contas, eles estão em uma faixa de preço parecida. Porque o chipset é totalmente diferente. No M62, a Samsung colocou o chipset do Galaxy Note 10 Plus, ou seja, o Exo 9825, que é um chipset bem mais potente do que o Snapdragon 720G do Galaxy A72. Por isso, se a gente colocar na performance esse comparativo aqui, o M62 leva uma boa vantagem, tanto em poder de processamento, como também em jogos. Isso mesmo, a GPU dele é bem superior, e os testes sintéticos mostram isso com muita clareza. A pontuação do M62 é muito melhor do que o Galaxy A72. E mais, para complementar esse conjunto superior em performance, o Galaxy M62 tem 8 GB de memória RAM contra 6 GB de RAM do A72. Então, nesse quesito performance, não tenho o que falar, não tenho o que discutir. O ponto vai muito claro e com muita folga para o M62. Segura aí um pouquinho, que agora eu quero convidar você para economizar. Fazendo parte do nosso grupo de descontos no WhatsApp ou Telegram, você recebe as melhores promoções do mundo da tecnologia que eu mesmo vou enviar para você aí do outro lado. Sempre de lojas confiáveis e, claro, descontos de verdade. Você não paga nada, pega o seu convite e vem fazer parte. Vamos falar de câmeras, afinal é um ponto que pode desempatar esse jogo, e a gente tem diferenças aqui entre esses dois aparelhos. Apesar de terem um sensor principal de 64 megapixels para os dois, com abertura f1.8, apenas o Galaxy A72 tem estabilização óptica de imagem. E isso dá uma vantagem muito significativa em fotos com baixa iluminação. Você consegue extrair mais detalhes, você consegue resultados melhores aqui para o sensor principal do Galaxy A72 devido a essa estabilização. Em vídeos, ela também ajuda, mas o principal entra aí a estabilização digital, que está disponível nos dois smartphones. Porém, falando nesse recurso, apenas o A72 consegue ter vídeos em 60 quadros por segundo, limitado a 1080p. O M62 só tem vídeos em 30 quadros por segundo e vai até 4K, assim como também o A72 tem vídeos 4K a 30 quadros por segundo. Mas aqui nós temos uma boa vantagem para o A72, devido a estabilização óptica de imagem. apenas ele, pelo menos por enquanto, o A72 filma em 60 quadros por segundo, em 1080p o M62 não tem esse recurso. Nós temos também aqui o sensor de zoom dedicado exclusivo no A72. Você tem um sensor de 8 megapixels que tem 3 vezes de zoom real, você tem 30 vezes de zoom híbrido, esse sensor tem estabilização óptica de imagem também, e você consegue o que o M62 não consegue. Afinal de contas, o M62 não tem esse sensor dedicado aí para zoom. A ultrawide é a mesma de 12 megapixels, que com ela você consegue gravar em 4K nos dois aparelhos. E, de fato, quando a gente olha o conjunto de câmeras traseiras, o Galaxy A72, ele é superior, ele te traz mais versatilidade e também vai trazer mais qualidade nas imagens aí, nos resultados, falando em câmeras na parte traseira. Outro sensor, nós temos aqui um sensor D macro de 5 megapixels para os dois aparelhos. E a câmera frontal, a gente encontra dois sensores de 32 megapixels de abertura f2.2, porém a gente tem uma diferença também. Apenas o A72 consegue filmar em 60 quadros por segundo com a câmera frontal em Full HD. O M62 está limitado a vídeos em 30 quadros por segundo e ambos chegam até 4K usando aí o 30 quadros por segundo. Então, novamente, vantagem para o Galaxy A72. Por isso, em câmera, se um das suas prioridades é que são as câmeras aí, tal, se eu gosto mesmo de extrair o máximo de qualidade nas fotos, nas selfies, aí o Galaxy A72, ele leva vantagem frente ao M62. Em sistema operacional, não fique preocupado porque não há diferenças em relação tanto aos recursos como também à versão. A gente tem embarcado aqui a OneWire 3.1 nos dois aparelhos, baseada no Android 11. Eles vão receber, claro, o Android 12, vão ser atualizados por um bom tempo e eles têm a base, ou seja, os mesmos recursos integrados no sistema. você espelha facilmente o conteúdo do smartphone na Smart TV, você tem pasta segura, você tem Samsung Pass, você tem esses recursos que te dão uma praticidade no dia a dia nos dois aparelhos. Por isso, nesse ponto, eles são bem equivalentes, não há diferenças entre eles. Nós ainda temos nesse combate áudio e conectividade. Em áudio, o Galaxy A72 leva vantagem. Talisson, por quê? Porque ele tem som estéreo, então o som dele tem uma qualidade melhor, o alto-falante dele é superior em relação ao M62. É claro que se você for usar um fone de ouvido, você vai ter qualidade nos dois aparelhos, inclusive eles têm a 3,5 milímetros. Tanto o A72 como o M62 tem essa possibilidade. E mais, já em conectividade a gente tem uma diferença. Apenas o M62 tem um slot dedicado para quê? Para você inserir o seu microSD e também usar os dois chips SIMs. Então você consegue os três ao mesmo tempo. O A72 tem um slot híbrido, então se você usar dois chips SIMs, você não consegue colocar um microSD. Para usar um microSD você tem que abrir mão de um chip SIM. Então essas são as diferenças aí em áudio e conectividade. Bem galera, agora chegou a hora da conclusão. E aí, você acabou de ver todo esse comparativo, qual dos dois se encaixa melhor nas suas prioridades? O M62 ou o Galaxy A72? Comente aí, participe nesse vídeo, é muito importante você deixar o seu comentário. Se você já tem um desses dois aparelhos, já vá comentando aí também para ajudar os usuários. Eu tenho um M62, estou gostando disso, disso, daquilo, não estou gostando desse ponto. Já tenho um A72, estou gostando bastante de algumas coisas, mas isso aqui eu não estou gostando. Traz esse feedback aí para a gente trocar informações sobre o mundo da tecnologia aqui no canal TT Tech. Mas voltando ao assunto, voltando a essa conclusão, a gente tem aparelhos com diferenças aqui, apesar da faixa de preço bem parecida. O M62, ele sobra em dois pontos, desempenho e bateria. Está entre as suas prioridades esses dois pontos, então não tenha dúvidas, o M62 vai lhe atender muito melhor do que o A72. Até pensando a longo prazo, você quer um smartphone para ficar com bom desempenho durante dois, três anos, o M62 entrega isso com folga devido a esse chipset aí, o Exynos 9825, ser bem superior ao Snapdragon 720G. Já se você vem aqui e fala, as minhas prioridades são câmeras, um sistema de áudio melhor, e eu quero também um aparelho que seja resistente à água, que tenha certificação IP67 ou IP68. Aí, o Galaxy A72 vai lhe atender melhor, de acordo com essas suas prioridades. A sua escolha final vai ser determinante quando você colocar isso na balança. Talisson, eu prefiro mais desempenho, mais bateria. Então, o M62 é o que vai se encaixar perfeito para você. Talisson, eu quero câmeras, eu quero áudio melhor, eu quero um aparelho que tenha resistência à água. Então, o A72 vai ser a melhor escolha para você, você vai ficar mais feliz com ele. Porque o que importa é isso, é de acordo com as suas prioridades, você saber escolher o que é melhor para você. Porque o que é melhor para mim, por exemplo, eu posso dizer aqui, que para mim, o M62, eu fico mais feliz com ele. Mas, pode ser que você não fique mais feliz com o M62, e fique mais satisfeito com o A72. Por isso, essas prioridades, você tem que pesar para saber escolher melhor. E eu estou aqui justamente para trazer essa informação e tirar suas dúvidas. Espero que eu tenha tirado, espero que eu tenha conseguido clarear mais a sua mente para você saber decidir melhor entre o M62 ou o A72. Se ficou ainda alguma dúvida, deixe o seu comentário. Vamos trocar informações, eu vou responder o mais rápido possível. vai ter os usuários aí do canal para responder, para também auxiliar e, claro, a gente trocar informações sobre o mundo da tecnologia. Ainda não se inscreveu aqui no canal, eu convido você para se inscrever e no sininho é muito importante você marcar lá todas para colaborar com o nosso trabalho. Grande abraço, eu sou o Thaleson Teixeira, eu vou ficando por aqui, e esse foi o meu comparativo especial entre o Galaxy M62 e o Galaxy A72. E aí, qual é a sua escolha? Conta para a gente. Tchau, tchau!